Bom, a Iara Brasil Fertilizantes está mais uma vez na Expo Direto com o Trijal. Sempre participou em todas as edições dessa feira, porque sempre considerou desde a primeira edição um evento de extrema relevância para a agricultura. E a Iara, através da sua história, que tem um foco no desenvolvimento de nutrição de plantas, no desenvolvimento de soluções para suprir a demanda de todas as culturas e estar presente onde tem agricultura no mundo todo, não poderia deixar de estar presente mais uma vez. Especialmente no ano de 2013, a gente fez um aporte de recursos maior a prova disso é toda a dinâmica do nosso stand aqui presente, com mais espaço, com mais salas, com um propósito único de atender melhor os nossos clientes, de estreitar o relacionamento com todos os nossos parceiros comerciais e dessa forma a gente poder levar de uma forma rápida, objetiva, toda a inovação e toda a tecnologia que a Iara desenvolve e oportuniza para todos os produtores. Especialmente aqui, então, nós estamos focando o Iarabela, que é um nitrogenado altamente tecnificado, que tem crescido muito a sua participação nas culturas de trigo e milho, dado a sua qualidade, desde a forma física de aplicação, quanto a sua garantia química, pelas formas nítricas e amoniacal que compõem esse nitrogenado. Notadamente também porque o Iarabela é um produto hoje que está bastante focado para a agricultura de precisão. Nós temos aqui no nosso stand, em parceria com a Estara, um equipamento Hércules, que possibilita a aplicação de nutrientes a taxas variáveis. Sendo o nitrogênio altamente importante na produção de milho e de trigo, é fundamental, tecnicamente, que ele seja bem aplicado. E o N-Sensor, que é um equipamento desenvolvido pela Iarabela Internacional, que está acoplado no Hércules, ele consegue fazer a leitura do teor de clorofila da folha do milho, e através de um programa, de um software também desenvolvido pela Iarabela, faz a conversão na demanda de nitrogênio, e automaticamente transfere essa informação para o equipamento, que aplica esse nitrogênio a taxas variáveis de acordo com a demanda lida em Just in Time, na hora pela planta. Então isso é um avanço, é uma inovação que a Iara traz, repete aqui e demonstra mais uma vez. Iarabela, então, é um produto que, pela sua natureza física, repito, e pelas suas garantias químicas, se diferencia hoje com uma adubação nitrogenada para as culturas de trigo e milho, enfim, todas as culturas que necessitam de nitrogênio. Nós também estamos aqui dando foco no Top Mix Evoluxo, que é uma forma nova de aplicação de micronutrientes. Historicamente, desde a época de adubo estrevo, a Iara vem desenvolvendo o Top Mix na sua forma convencional, que são os micronutrientes dentro da fonte de fósforo. Isso, no momento que esse produto foi lançado, que foi em 1994, foi um avanço. Agora a gente consegue evoluir pela tecnologia que a hidro, que a Iara, melhor dizendo, desenvolve no mundo todo. E nós estamos colocando todos os micronutrientes, ou melhor, os micronutrientes, em todos os grãos do fertilizante. Ou seja, toda a massa de grânulos do fertilizante recebe uma dose equivalente e igual de micronutriente. Possibilitando assim como que toda essa massa, ao ser distribuída, ela vai, de forma uniforme, levar nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, enxofre e os micronutrientes. Isso, com certeza, tem um impacto bastante positivo na produtividade pela qualidade da distribuição e pelas garantias de solubilidade dos teores de micronutrientes. E mais, a matéria-prima utilizada, que provém da tecnologia Iara Vita, ela é isenta de metais pesados. Porque esse é um outro tema extremamente relevante na produção de alimentos e cada vez mais vai estar exigindo de todos nós, da cadeia, da produção de insumos, quanto dos produtores e técnicos, que desenvolvemos produtos que não contaminem nem o meio ambiente e muito menos os alimentos. E essa é uma preocupação também bastante forte da Iara, que desenvolve, traz, aplica essa tecnologia aos seus produtos, isentando-os de metais pesados. Afinal de contas, a saúde, o meio ambiente, é algo que nós precisamos preservar e isso está nos valores da Iara também. Para finalizar, então, a gente, mais uma vez, reforça a presença da Iara no mercado cada vez mais forte e trazendo sempre inovações tecnológicas para compartilhar e oportunizar todos os seus clientes, produtores e parceiros comerciais. e Speed Pref partido ehehehe afinal de contas